Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje é um provador na Renner que está com peças lindíssimas. A gente já tem aí uma preview, né, de outono e inverno. Então, cardigans, enfim, jeans, umas roupas um pouco mais quentinhas, jaquetinha, tá com muita coisa linda. E tem uma novidade muito bacana, estamos na semana do consumidor. Então, hoje a Renner está toda em promoção, gente. Então, se vocês gostarem de alguma peça, eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição, como sempre. Porém, vocês vão conseguir pegar as peças com preço menor do que o preço que vai estar aqui na tela, porque está rolando promoção. Então, espero bastante que vocês gostem, não esquece de me contar aqui embaixo qual foi sua peça favorita. Bora lá conferir. Vamos abrir esse provador com uma das blusas mais perfeitas em tricô que eu já experimentei aqui na Renner. Está com tecido sensacional, gente. Super macio, aquela blusa que abraça, gente, perfeita pro inverno. Você consegue usar assim, ó, só ela ou você pode colocar aí uma térmica por baixo, uma segunda pele e vai ficar super quentinho. Combinei pra vocês com essa wide leg aí que tem um tom de jeans mais médio e esse detalhe no bolso muito bacana. Parece um V. Achei super diferente. Ela tem também uma abertura ali na barra, uma abertura bem pequenininha. Eu já falei várias vezes que eu não gosto tanto dessa abertura na barra, mas na wide leg não me incomoda. Porque assim eu acho que fica até meio leve pra colocar sapato, só me incomoda pra usar em reta, em skinny, porque eu fico com desconforto ali pra colocar, pra escolher, né, um sapato pro look. Mas nessa aí achei ótima. E, gente, a blusa simplesmente maravilhosa. O tecido, a modelagem, a golinha, esse detalhe de ter a cava deslocada. Então ficou uma blusa mais despojada, mais casual. Realmente essa aí pra mim foi um 10 barra 10. Reaproveitando agora a nossa wide leg pra fazer uma combinação diferente com blazer e camisa. Peguei pra vocês, gente, esse blazer azul marinho lindíssimo, com detalhe de botões dourados. Ele parece muito um blazer que eu tenho aqui da C&A e que vocês sempre me perguntam, mas está esgotado. O tecido não é parecido, tá? Esse tecidinho aqui da Renner é um tecido um pouco mais fino, mas assim, até mais fresquinho. Porém, o tom, assim, dá pra montar a mesma proposta de look. Então pra quem gostou do meu, tem aí agora essa opção na Renner. Ele não é um blazer tão oversize, eu achei ele um pouco mais curtinho. Mas assim, tá o suficiente também, né? Ele não é tão comprido, mas também não chega a ser um blazer muito justo, muito curtinho. E a blusa, gente, é uma blusa cropped, no caso a camisa, né? Rosinha, ela é um rosinha muito fofo, super delicado. E ela tem esse detalhe que ela tem uma ponta na parte da frente. Olha só, conseguem ver aí o recorte? É bem diferente e eu achei interessante, principalmente pra usar como a terceira peça. Agora, voltando pra nossa blusa perfeita, porque ela tem na cor branca também. E eu não resisti, gente. Vocês sabem que eu sou louca por branco e eu também acho que o branco vocês conseguem ver mais os detalhes no provador. Então fiz essa proposta aí com a blusinha no branco e uma wide leg agora num tom de jeans mais claro, que também tá lindíssima, bem basicona. Confesso que eu estou com saudade de usar wide leg já. Fica um look bem bonito despojado. Você coloca uma bota aí, por exemplo, e olha que look lindo de inverno e super fácil. Mesma coisa que eu disse anteriormente, coloca uma blusinha por baixo pra ficar mais quentinho, coloca um casaco por cima, um blazer, enfim. E aí, essa blusinha aí, gente, eu experimentei na PP e a preta eu experimentei no P, porque não tinha. Porém, eu não senti diferença no tamanho, tá? Confesso pra vocês que eu acho que elas ficaram bem iguais, a PP e a P. Então, inclusive, eu acho que eu vou comprar nesse tamanho mesmo. Próximo lookinho é a cara da minha estação. Sainha com jaquetinha de PU. Essa jaqueta aí tá num tom de creme bem diferente. Achei super estilosa, principalmente porque tá trazendo tons claros, né? Então, fica muito fácil de combinar. E vocês sabem que eu amo, né, gente? Ainda mais pro inverno, um branquinho, um bege. Combina super com marrom. É maravilhoso pra compor looks. Uma coisa que me incomodou um pouco nessa jaqueta é que ela não tava ficando com a golinha ali, sabe? Não tava ajustando. Ela ficava toda hora caindo pra frente. Mas tirando isso, tava maravilhosa e eu experimentei a M, porque não tinha um tamanho, não tinha tamanho pra mim. Então, experimentei a M mesmo pra mostrar pra vocês e eu acho que, inclusive, ficou boa, ficou bem ajustada. Agora, por baixo do look, a gente tá com um tricô branquinho, super parecido com o anterior, mas não é o mesmo, tá, gente? O tecido é completamente diferente e esse aqui também é mais crópede, aquele era compridinho. E temos essa sainha texturizada aí também, com esse detalhe meio listradinho, né? Com bege, muito a cara do outono. Perfeito, o estilo de saia é perfeito, né? Pra você combinar com meia calça e bota, colocar um coturno, fica muito bom pra esse tipo de proposta. Às vezes até apostar numa meia calça colorida aí, que tá vindo super como tendência. Essa sainha é perfeita pra isso. E aí, a blusa, vocês conseguiram ver agora que ela é mais curtinha. Nosso próximo é um vestidinho preto básico, que eu olhei no cabide e pensei, hum, eu acho que essa peça aí promete ficar boa no corpo. E eu estava certíssima, gente, achei que ele vestiu muito bem. O tipo de vestido também perfeito pra você usar agora é outono, inverno. Colocar uma meia calça, colocar um sobretudo, um trench coat por cima, uma botinha, vai ficar maravilhoso. E, claro, ele sozinho também já é muito lindo. O que eu tô tentando mostrar pra vocês aí é a parte negativa. Eu achei ele muito aberto aqui na região, aqui abaixo do braço, né? Então, muito cavado e acabou aparecendo o sutiã. Isso me deixou um pouco desconfortável. Talvez um tamanho menor dele ficasse mais ajustado em mim. Não tinha pra eu poder experimentar e confirmar isso pra vocês. Mas, de todo jeito, era só usar com um sutiã diferente pra não aparecer. E falando em vestido, a gente tem esse modelinho aí cheio de babado, nesse tom de rosinha bem clarinho. Olha que lindeza esse vestido. Foi mais uma peça que eu me surpreendi muito mais no corpo do que ele no cabide. Esse decote, pra mim, é tudo. É um decote 10 barra 10, porque ele deixa o colo muito bonito. Ele fica maravilhoso pra gente colocar uma composição de colares. E, ao mesmo tempo, não é um decote tão profundo. Não é um decote que deixa a gente desconfortável, sabe? Não mostra nada demais. Mas, ainda assim, é super chamativo. É um vestido bem fresquinho também, bem leve. Tem uma manguinha comprida, né? Então, se tiver muito calor, talvez você sinta calor com ele. Mas, tirando isso, maravilhoso. Achei esse vestido muito fofo. Combinaria ele super com uma sandalinha, com rasteira. Ou podia colocar aí um coturno e uma jaqueta e fazer uma proposta mais pesada. Seguimos agora pra um look que eu achei a cara da riqueza. Essa camisa com esse tecido mais acetinado, no beige, né? Um amarelinho. Olha que linda! Ela puxa até pro dourado, né, gente? Não sei descrever a cor dessa peça, mas eu espero que vocês estejam vendo bem. Porque é uma cor muito, muito linda. E eu juntei pra vocês com esse shortinho, imitando aí um couro também, né? Mas é um PU que ele tem essa ideia do couro mais texturizado. Achei lindíssimo. O único defeito desse short é que ele ficou grande em mim. Deu pra eu mostrar pra vocês aí, né? Eu consegui prender. Mas pra eu levar pra casa não daria, gente. Achei que ele ficou muito solto. Tem esse detalhe do cinto também, que dá um super charme. O bolsinho estilo faca ali na lateral, que eu amo. Principalmente pra tirar foto com a mãozinha no bolso. Acho que fica uma graça. E a gente sabe que marrom tá super em alta, né? Além de ser uma cor básica, que vai tá sempre, né, sendo fácil de você combinar. Ainda está mais em alta ainda agora pro inverno. Tirei aí a blusinha pra vocês conseguirem ver o comprimento. Ela é mais compridinha na parte de trás e maravilhosa. Nosso próximo lookinho é um cardigan com uma calça jeans. E por que que não tem uma blusa? Porque a Rainer estava sem blusa, gente. Sério, eu tava com pouquíssimas opções na Rainer daqui da minha cidade. Então eu adaptei. Coloquei só o cardigan pra vocês verem que é maravilhoso. Essa calça aí também tá muito bonita. Tem um jeans mais escuro e tem esse detalhe no bolso. Ó, o bolso é duplo. Olha que bacana essa lateral. Achei super diferente essa calça. Vestiu muito bem. É uma calça confortável. E assim, ela é uma calça diferente, mas ao mesmo tempo não é aquele diferente que você vai cansar, né? Porque é só um detalhe. O cardigan é perfeito. Olhem essas ombreiras. Chique, elegantérrimo. Me lembrou o quê? Uma bler da vida. Olha esse botão, gente, de pérola. Sério. Não tem condição. E eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de roupa com ombreira. Eu adoro que dê esse destaque aqui. Eu acho que fica muito elegante, diferente e traz um lar de sofisticação pra peça. Continuando aqui agora com uma blusinha que a Renée sempre faz, com essa caixa réu aí, ó, preta. Bem fininha. Eles costumam fazer em várias cores. Eu tive uma cinza dessa e eu usei tanto até a blusa rasgar. De tão maravilhosa que é. O tecido é bem fino mesmo, tá, gente? É um tecido bem, bem fininho. Mas ela abraça o corpo e eu acho ótimo pra fazer composição. Juntei pra vocês aí com essa sainha que, adivinha só, não é uma sainha, é um short saia. Tão maravilhoso, super confortável. Tá um tecido mais basiquinho, não é aquele tecido assim que a gente sabe que vai durar muito. Mas achei que ela tá vestindo bem. Ela tem aí, tipo, um elástico também, um elastano, não sei direito. Mas ela tá bem confortável e ela estica bem. Então, ela fica aquela peça que adapta o corpo. Gostei muito e é curtinho, mas é um short. Então, você vai ficar super confortável. E essa blusinha aí, gente, só experimentando pra saber. Porque eu acho que ela fica perfeita no corpo. Golinha alta é comigo mesmo. Eu amo e pra quem tem busto pequeno, valoriza muito, gente. Então, apostem. Peguei essa branquinha aí que também é um modelo super padrão. Que eu espero que até que vocês já tenham uma. Porque, assim, é modelo básico pra gente ter no armário. E juntei com o shortinho que é irmão do marrom, mas agora no preto. Então, se você não gosta de marrom, pode ver aí agora a opção dele no preto. Que eu não resisti a experimentar. Mas, infelizmente, ficou grande em mim também. Não tinha tamanho no preto. Mas, gente, olha esse shortinho. Tá a cara da riqueza. Dá pra fazer tanta proposta com ele? Botar uma meia calça pra um look mais quentinho. Botar um sobretudo. Ou fazer, assim, só com ele. Um tênizinho também. Uma blusinha como essa. Sem manga. Um look não tão quente, né? Maravilhoso. Vou tirar aí a blusinha, né? De dentro do short. Pra vocês conseguirem ver que ela é mais compridinha. Eu achei ela um pouco cavada também. Então, já aviso que pra quem não gosta. E também levemente transparente. Porque eu tava com sutiã bege. E ainda assim, dava pra ver. Agora, gente, tem um look um pouquinho mais rocker. Com muito, muito material sintético. Lembrando couro. Olha essa sainha, gente. Se eu não me engano, essa saia é inspirada numa saia da Diesel. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza. E ela tem esse detalhe de ser esse couro. Que não é couro, né? Mas esse PU que imita como se fosse um couro desgastado. Então, assim, um couro velho. Ficou grande em mim também, pra minha tristeza. Mas ela tá lindíssima. Super estilosa. E aí, eu quis fazer essa combinação e trazer também com essa jaquetinha. Que também tá maravilhosa. Um clássico. Tem uma super parecida da Zara. Vocês sempre perguntam. Então, tá aí uma opção da Renner. Linda. Olha só como é que veste bem essa jaqueta. Confesso que eu não gosto da jaqueta com a saia. Não foi só um teste. Mas as duas peças separadamente estão maravilhosas. Tirando agora pra vocês verem a blusinha. Essa blusinha é mais uma com esse tecido canelado. Bem basiquinho. Que a Renner costuma fazer várias peças. Mas ela tá vestindo muito bem por causa do decote. Esse decote quadradinho tá um charme. E ali, gente. Ela é crópede, tá? Eu tava esticando bastante pra conseguir manter ela presa na saia. Mas ela é bem curtinha. Seguimos agora pra esse look diferentão. Eu olhei um tricô vermelho e falei. Vou ter que experimentar. Olhando no corpo agora, eu acho que foi um pouco um erro. Porque não faz o meu estilo. Eu amei o tom. Amei a gola. Porém, se não fosse crópede, pra mim ia ser perfeito. Mas eu achei muito curta essa peça. Aí não faz tanto o meu estilo. Mas é bonita, né, gente? Até esse detalhe que ela tem aqui no decote, né? Ter essa abertura é super diferente. Achei bem legal a proposta da peça. Eu só preferia que ela fosse compridinha. Até porque no inverno e o crópede não combina muito, né? Ainda mais um crópede tão curto. Eu, pelo menos, sou muito friorenta. Temos aí essa calça super largona. Nesse tom de jeans que tá lindo. Eu amo essa lavagem. Porque tá uma lavagem bem clássica. É escura. E aí a gente tem uma calça. Se eu não me engano, eles colocaram na modelagem ela como flare. Mas eu tô vendo essa calça como uma pantalona, gente. Não acho que ela tá flare, não. Mas quem sou eu pra contrariar a dona Renner, né? Seguimos agora, então, pra um vestidinho preto clássico. Aquele pra você usar quando o boy te chamar pra sair à noite e ir pra um jantar. Lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Amei o comprimento. Ele é um vestido mais midi. Tá super amarrotado, né, gente? Mas, infelizmente, não posso levar um ferro pra Renner. Mas, tirando isso, achei impecável essa peça. E, inclusive, ele tem esse decote, que eu sempre esqueço o nome, né? Mas esse decote mais caidinho, ó. Que eu sempre falo pra vocês que eu testo. Pra ver se ele fica confortável ou não. E eu testei esse e ele ficou confortável, tá? Dá pra ajustar a alça ali. Não ficou aparecendo nada demais. Então, basicamente, é aquele vestidinho pra você ter no armário. Que vai te salvar quando você não souber o que usar de noite. Mas que, se você for criativa, também dá pra montar vários looks de dia. Combinando ele com um tênis, um casaquinho. Enfim, várias opções. E aí, o que vocês acharam desse provador? Eu já vou aqui dar um spoiler pra vocês e dizer que teve uma peça que eu não me aguentei. E eu já comprei lá na loja mesmo. Nem esperei promoção de tanto que eu gostei. Então, me conta aí qual foi a favorita de vocês. Comenta aqui embaixo pra mim. Ou, pelo menos, comenta um coraçãozinho pra engajar esse conteúdo. Já deixa o like e se inscreve no canal também pra você não perder nenhum conteúdo. Combinado, meus amores? Um beijo bem gostoso pra vocês. Até o próximo vídeo.